E aí pessoal, eu estou nas ranqueadas enfrentando o Abigail, o Abigail ele é forte, ele parece daquele filme do Mad Max, vem com o pneu no braço, cara todo estiloso, forte, e os golpes dele vai a metade do meu sangue, vou ter que ficar esperta, o Zangief perto dele fica baixinho, e ó que falam que o Zangief é grande, né, mas perto desse Abigail, de novo? Opa, ia dar o meu pilão embaixo, não deu certo, vou tentar dar de novo. Hoje eu quero falar de uma pessoa que, nossa, se torna chata, chama-se insistente. Segura o ursão do papai aqui. Bem? Calma. Quando eu ia pegar em cima, confundi isso. Puts, esse golpe foi foda. Não. De novo isso? Calma aí que eu vou te pegar. Meu. Abigail, para! Agora eu vou te agarrar. Puxa vida, eu não consegui agarrar. Calma aí que agora você vai embora. Não é possível. Ah, eu tenho que prestar atenção. De novo isso? Para! Segura essa, vai. Enterra logo esse grandão. Vai! Vai daqui, Abigail. Já deu. Segurando? Toma! Já era a sua vida! Espera um pouquinho. Eu vou te agarrar de novo. De novo isso? Pronto? Vem! Que merda! Como assim? Eu não acredito. Poxa vida! E no vídeo de hoje, vamos falar sobre entregas paçoca para a merenda escolar. Não pode sim. Calma aí. Calma aí, seu Abigail. Ajeitando aqui o grandão. De novo, que não pode ficar deixando, fazer nada. Calma. Combinha aqui, bonito. Cabeçada. Ah, não pulou não, né? Sabe que é o que eu agarro, né? Pode vir, vem para você ver. Bolsa e pavieda! Uh! Pesta! Sai daqui! Vem para você ver. Aí não, né? Aí de novo isso. Sacadia. Direito. Ó, eu já enfrentei outros Abigail. Online. Eu achei mais difícil. Vai, só falta um risquinho. Vai. Vem aqui, que eu estou preparada. Vai, dá isso de novo. Vem, para você ver. Que isso? Toda hora eu estava pegando. Agora eu não pego. Vou agarrando o papai. Vai sozinho. Toma o meu. Fica quieto. Tchau! Fala sério, meu. O melhor, o invencível, o imbatível. Zangue é. Zangue é. E é isso aí. Agora, eu espero que ele volte, né? Vamos ver se ele vai voltar. Ih, é um covarde. Quer ver que vai desistir? Não é possível. Vai, amigo! Aperta aí o dedo. Tá com medo, né? Tu objetivo é me bater, não é? É. Então, mas para isso eu tenho que ir, não é? Tem que. Então, eu não vou. E é isso aí, pessoal. Deixe o seu like. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que estamos colocando todos os dias. Então, até a próxima. Tchau!